Hi guys! Bom dia! Então, hoje é sábado, dia 9 de novembro. Já são neste momento 11h45. Eu já acordei há bastante tempo, mas ainda não tinha vindo aqui para gravar. Mas hoje vou gravar um pouco do meu dia com vocês. Eu já tive tempo de acordar, de me vestir e também já lavei a minha carinha e já preparei a minha pele, já hidratei. Eu estou com ele preso, não é definitivo, eu não vou estar com ele preso durante o vídeo, mas todos os dias, eu agora faço isso sempre que acordo, não é? Porque eu venho a este hábito de prender o cabelo pelo facto de que, se ele estiver solto, de alguma forma atrapalha um bocado. Então assim é mais fácil para mim prender o cabelo, seja para lavar a cara e depois lavar os dentes e mesmo até depois de tomar um pequeno almoço e tudo mais. Então eu prendo sempre, depois acabo por soltar, depois de fazer isso tudo. E então por isso é que eu ainda estou com o cabelo preso, porque ainda vou fazer a minha maquiagem. A minha maquiagem vai ser bem simples, porque eu gosto de usar coisas assim mais simples, que não envolvem muita técnica, nem... E que são mais soft, não é? Porque também depende muito do outfit. Tenho que vos mostrar, quer dizer, o meu outfit de hoje, eu literalmente estou preso, mas estou a usar as minhas corneiras. As minhas leg warmers. Eu pensei que vou-vos mostrar melhor no espelho para vocês poderem ver. E aqui está o meu look de hoje. Ignorem os chinelos. Embora eles são fofos, eu sei, mas não faz parte do outfit. Deixem-me só tirar. Eu estou com as minhas leg warmers, as minhas perneiras. E com a minha saia preta. Tipo, eu escolhi a camisola, não era suposto... Quer dizer, não é que eu tenha problemas em usar um outfit todo preto, mas eu no início pensei em usar uma camisola tipo branca ou beige, mas mais clara. Mas, de qualquer maneira, o outfit ainda não está realmente tipo 100% completo. Porque ainda me falta usar o casaco e as minhas sapatilhas também, para combinar. Embora as sapatilhas também são pretas, mas depois vocês veem o outfit final. E agora vou fazer a minha maquiagem. E vocês vão me acompanhar. Mas é este o meu outfit. Infelizmente, eu não tenho um espelho, não é? Para... Daqueles tipos... Não é bem portátil. Mas não tenho um espelho para podermos estar a maquiar no quarto. Normalmente eu maquio-me sempre no espelho da casa de banho, não é? Porque tem este espelho assim. Aqui. E... E então, por causa disso, eu costumo maquiar aqui, então nunca tive a necessidade de comprar um espelho. Na verdade, até seria interessante gravar no quarto, por causa também da luz. Mas vai ter que ser aqui, porque não tenho outra solução. E vou tentar pôr no melhor ângulo, porque não é? Na verdade, não estou a gostar de me ver assim com o cabelo, mas por questões de ser mais prático para eu fazer isto, tem que ser assim. Então, eu não sei, eu vou tentar mostrar as coisas da melhor forma, porque eu não sei se este será um bom ângulo, até porque eu tenho que estar a olhar para o espelho, não é? Para poder ver o que estou a fazer. Mas vou tentar fazer, mas vou tentar fazer, então eu não sou daquela pessoa, acho que... Para mim a maquiagem é super simples, porque tipo, eu não faço aquela coisa de cobrir a cara toda com base e tal. Até porque o meu problema, digamos assim, mais é tipo as minhas espinhas e às vezes algumas marcas que eu posso ter na cara. E então normalmente, como me interessa mais a tapar isso, não tenho muita aquela necessidade, então normalmente eu passo mais o corretor e mesmo se pôr um bocadinho de base mais naqueles sítios. Ah, e outra coisa que vocês vão ver a fazer durante o vídeo é que tipo, eu não uso muito pincéis, quer dizer, já às vezes já usei. Só que de alguma forma, eu acabo por sentir uma necessidade de, às vezes tipo, usar simplesmente as minhas mãos para, para tipo, né, arranjar alguma coisa na minha cara, né, para melhorar. E então eu simplesmente não consegui, então não é normal verem-me a me ser com as mãos, porque é muito mais prático para mim. E tipo, eu também quero tentar não demorar muito a fazer isto. E é isso. E eu ainda não tenho qualquer ideia do que fazer, sinceramente. Não sei mesmo o que é que... Porque normalmente, como é óbvio, uma pessoa que não vai, tipo, né, maquiar-se, fazer a sua maquiagem, tem que saber o que vai fazer, né. Mas é que eu não estou com uma ideia em particular. Eu sei que eu não quero nada assim exagerado, por outfit, mesmo por causa do meu look, né, da minha roupa. Mas não sei o que fazer. Mas primeiro vou começar pelo básico, né, para cobrir aqui algumas coisas. Mas também que vocês não conseguem, quer dizer, vocês conseguem ver tipo estas espinhadinhas de algumas marcas, eu sei que no telemóvel, e por um lado isso é muito bom. Eu sei que às vezes não se nota assim tantas imperfeições, mas pessoalmente, né, ao ver-me ao espelho e assim, nota-se as coisinhas e tal. Então, vamos tentar, pelo menos, disfarçar um pouco. Deixa-me só tirar aqui o meu... Eu estou a usar, eu uso, querido, pelo menos até agora, porque foi o que eu comprei e como ainda tenho, porque eu sou, tipo, eu não sou aquele tipo de pessoa que tem muitas maquiagens e vai acumulando, entende? Eu prefiro só ter aquilo que eu preciso e quando acabar, depois compro, volto a comprar, não é? Um novo produto. Não gosto de ter muita coisa e estar a usar tudo ao mesmo tempo, porque já, tipo, já passei para esta situação e depois, no fundo, muitas das coisas, tipo, passaram da validade e, tipo, que está tudo ao lixo e não valeu a pena porque depois já estava tudo aberto. E a validade acabou e algumas coisas até nem usei assim tantas vezes, mas como já estava a coisa, né, por questões de segurança, eu deitei, ou tive que lhe dar ao lixo. Mas pronto, eu uso um... Eu já usei outro, agora estou a usar este. Este é um... Querido, não sei se vocês conhecem, não sei se no país onde vocês estão a morar, quem me está a ver, mas a marca deste ciclo é a Oriflame e se eu conseguir encontrar o link ou assim, eu vou deixar na descrição. Por isso, não se esqueçam sempre de ver a descrição do vídeo, porque tem... Há de estar sempre lá, é lá que eu irei deixar sempre informações relativamente ao vídeo e assim. E, literalmente, eu não uso, pelo menos não usei até hoje ainda, o corretor líquido. Eu uso sempre assim em stick. Ele, por acaso, já está a acabar, mas é este que eu uso. E depois tem a base da Catrice. Não sei se vocês conseguem ver. Pronto, mas a base eu não vou cobrir mesmo a minha cara toda, eu só, tipo, aplicar onde eu acho que é necessário. E, literalmente, é isso. Eu não sou nenhuma pró, né? Então, não sou especialista, né? Tento fazer o melhor e aquilo que se adequa, tipo, à minha situação, né? Porque a minha questão é de cobrir algumas coisas que eu não quero que apareçam e tudo, não é? Mas... Mas, literalmente, é isso. É assim, nem sempre, também, às vezes, principalmente, quando eu quero tapar as espinhas, alguma coisa assim, nem sempre, às vezes, tipo, tapa perfeitamente, mas disfarça sempre alguma coisa, que é o importante, né? E é isso que me interessa, para dar um ar mais saudável à minha cara. Porque eu sei que, a partir do telemóvel, vocês não conseguem perceber muito bem, né? Não, às vezes, a questão de até as espinhas, mas... Somente, nota-se. Eu queria mudar o ângulo, porque há mais gente vir para este lado, mas não sei... Se eu tivesse o espelho... É que agora a luz está um bocado estourada, esperem um bocadinho... Ops! Ups! Ui, meu Deus, agora ficou escuro demais! Mas acho que está bem assim, porque eu agora estou a levar com a luz aqui de cima... E a minha cara estava um bocadinho estranha... Prontos, porque eu gosto mais de estar deste lado aqui, que é onde eu costumo passar mais próxima do espelho. Como se eu tivesse aqueles espelhos assim, né? Para colocar na mesa, e assim, como as pessoas costumam ter. Mas é um bocadinho, nunca tive a necessidade de comprar, porque o maqui é sempre aqui no espelho da casa de banho. E então, e porque ela disse, eu nunca, nunca achei necessidade de... Sim, eu estou a pôr corretora em todo o lado, mas é mesmo para tapar as coisinhas... Acho que já está mais ou menos... A luz está... A minha cara está mesmo muito iluminada, por causa da luz que agora está simplesmente aqui em cima, não é? Mas, estão a ver, tipo, eu prefiro a desaplicar as coisinhas malas, porque, ah pá, não sei... Eu sei que pode ser um bocadinho estranho, porque às vezes há, tipo, espões ao pincel, mas... Mas não consigo, porque estou a melhorar se tenta ser mais rápida, ou porque... A cena é que eu não consigo resistir, porque imagina, e eu estou a usar o pincel, não é? Mas depois, tipo, eu estou a usar o pincel, mas... Mas depois, sei lá, eu sinto umas áreas de meximento com as mãos, porque... Parece para mudar alguma coisa. Então, literalmente é isso. Mas, talvez num próximo vídeo, quem saiba, eu faça uma maquiagem em que eu... É que eu uso os pincéis e as esponhas, mas hoje vai ser mesmo assim. Pronto. Então, eu já passei a corretor. Não sei... Se realmente eu decidi passar. Eu também quando ponho, como eu estava a dizer, como eu só ponho mesmo no local, eu ponho uma pintinha, um bocadinho mesmo, de base. Por isso, como vocês podem ver, tiro assim só um bocadinho, para poder pôr, aplicar mesmo no local, porque só me interessa, tipo, disfarçar, não esconder um pouco de... Um... Dos maiochinhos. Eu não sei se vou avançar algumas partes, pelo menos agora enquanto eu estou a likear, porque obviamente vocês não vão estar minutos e minutos a ver-me, por isso. E é isso. Se vocês também têm esta tendência para às vezes usarem as vossas mãos para aplicar, deixem aí nos comentários, se vocês também têm a saúde. Na verdade eu já cheguei a ver por uma vez um vídeo de alguém, não aqui, mas no meu TikTok, que a pessoa ali que ao menos mesmo aplicava a base como se fosse creme na cara, então eu sei que não sou a única. A maneira que eu me sinto em relação a isso é que facilita também algumas situações, não sei porquê, mas eu acho que em algumas coisas o pincel não me ajuda muito. Então eu tento fazer assim, até porque o foco mesmo é tapar as coisas que eu não quero, que se note, e como é só mesmo tapar assim no local, eu não sinto necessidade de estar a colocar a minha cara cheia de base ou corretor. E assim eu ponho mesmo só naquilo que me interessa, claro de forma que não fique uma parte da cara com uma cor diferente da outra, mas... Claro que a questão de utilizar a mão, não é, para espalhar em alguma coisa assim, é que vocês têm que estar sempre a lavar ou a limpar, porque obviamente que vai acumular alguma coisa e... Eu agora tenho que me passar um bocado mais de espelho, é isso, desculpem agora não me estar a mostrar nada. Não é só o mesmo para fazer os retoques finais. Assim, a minha cara está mais ou menos, eu acho que vocês não têm muita percepção, se calhar não, na cámara, até porque ao olhar para o encarada, se você não está bem, só no espelho é que eu tenho mesmo assim, a percepção. Mas pronto, é isso, já está. Vou só tirar um bocadinho de papel para levar a minha mão. Deixa-me só colocar aqui os meus dedos. Ah, eu também tenho uma ideia daquilo que eu vou, tipo, como é que eu vou preparar o meu cabelo, só que eu não sei se vai dar certo, porque eu já fiz algumas vezes esse penteado, mas... não sei se vai calhar bem desta vez. Pronto, e agora vou só passar um pózinho. Já que eu vou fazer isso, eu já fizCD não sei se vai usar o meu cabelo. É bom. E agora eu vou mostrar suas mãos. Não sei porque é que parece que os meus olhos estão inchados Mas eu estou com essa sensação dos olhos Eu até labio a cara com água fria Eu lavo sempre a cara com água fria Porque dá uma forma para desinchar depois de uma pessoa acordar Mas também pela questão de que também me ajuda a despertar um pouco mais Quando não se dá assim com um pouco mais de sono Prontos Eu não quero exagerar no pó Porque uma vez quando eu estava a furar e depois ficou tudo Parecia que a pele se estava a desfazer Então as coisas estão mais ou menos Eu só pude assim Mas acho que já está bom Prontos Vou deixar assim para não mexer demais Para não dar as neiras Para as coisas não correrem mal E agora Onde é que eu pude o papel? Ah está aqui Não sabia onde é que tinha colocado o papel lá Para limpar E agora Vamos para a parte do blush E de certeza que algumas pessoas já experimentaram Ou já fizeram este truque Digamos assim Mas eu tenho o blush Mas nas últimas vezes que eu me tenho maquiada Eu já não tenho usado o blush em pó Eu tenho usado este batom Tipo Eu uso como batom Como é óbvio Mas de outra vez Eu simplesmente Apliquei um bocadinho nas minhas bochechas E gostei da forma como ficou Do resultado E então agora eu tenho usado Este é um batom da Maybelline Não sei se conseguem ver Pronto Mas é da Maybelline E é a cor 547 Pleasure Me Red Não sei se conseguem ver Acho que não Mas vai estar na descrição Por isso Depois vai me escutar Então eu coloco um bocado nas minhas bochechas Eu coloco assim um bocado nas minhas bochechas Claro que eu também Óbvio que eu comprei para usar como batom Mas desde a primeira vez que eu Desde a primeira vez que eu experimentei Gostei da cor que eu tenho usado Que eu tenho usado Nas minhas bochechas também A situação é Eu sei que os produtos são feitos Tipo têm a sua função E são feitos para algo específico Mas às vezes nós podemos sempre Alterar ou usar para outras coisas E cada um faz da melhor maneira E eu gostei muito da A cor A cor É que isto tem que Ser alterada Eu tipo sorri Que eu tenho um bocado Um bocado das minhas bochechas E pronto Mas esta preparação Assim mais básica De colocar base Corretivo Corretor E de E de E depois de pôr para o lanche É tipo algo assim Digamos mais básicos De preparação Porque eu não sei o que é que eu vou fazer Com os olhos Eu costumo usar tipo Eyeliner preto e assim Mas Embora Assim 100% combinaria com a minha roupa Porque o meu outfit é preto Não é? Tipo Mas o outfit em si A estrutura em si Não Acho que Acho que ficaria uma maquiagem Um bocado mais pesada Mas também não gosto Para maquiagens assim Muito Tipo Rosa ou isso Não é? Porque também não combina Bom Por isso Isto não é bom De estar indecisa Mas Eyeliner eu sei que não vou pôr Só quero assim Algo mais Básico Por isso vou só Eu gosto de ir organizando as coisas Tipo Ou eu preparo os produtos Todos Todos que eu vou usar E depois gosto de ir Organizar-me Ter portão Hum 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 O que é que eu posso fazer? Na verdade Eu tenho a minha bolsa aqui Mas não tenho aqui Mas não tenho Não tenho aqui a paleta Para os olhos Por isso eu vou ter que ir buscar Por isso aguardem um bocadinho Estou aqui novamente O que é que eu vou usar? O que é que eu vou usar? O que é que eu vou usar? Para o pincel É tipo Quando é assim para a preparação da cara eu não uso Mas quando é para aplicar sombra nos olhos Nas pálpebras no caso Hum Eu uso o meu pincelzinho Então Então O que é que Porque eu não sei o tempo Agora vocês vão ver com isto na mão Sem a Sem a tampa Mas Já está a partir de algum tempo Mas enfim Ainda consigo ter que pôr a tampa por cima Mas Mas Não está aqui preso Então Esta é a paletazinha Não sei Mas eu acho que vou para os tons mais claros possivelmente Eu vou começar primeiro por aplicar Este assim mais clarinho Assim como uma base Até pela questão de 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 Pela questão de De Não ficar tipo Suave E tipo assim Um pouco gordurento Não é gordurento Mas Pois às vezes para a sombra Não vai ser que está a ver Então É importante Passar assim Uma sombra Não Pauzinho Para 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 preparar É que eu não tenho nada especificamente Por isso olha Eu sei que eu quero uma coisa assim Básica Como é óbvio Mas Não é assim nada Não é assim nada Não é assim nada de outro mundo então É óbvio que vocês não conseguem ver nada porque esta sombra é mesmo clarinha É só tipo Uma pequena preparação É só 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 E já estou prontinha Já estou com a minha maquiagem feita Eu sei que eu disse que eu não queria tipo Não é que ela esteja muito assim forte ou pesada mas pronto esta a minha maquiagem feita É só E já arranjei o cabelo Não sei se vocês conseguem ver muito bem mas pronto É assim O meu look de hoje E agora eu vou sair de casa vou lá fora porque tenho umas comprinhas para fazer Umas coisas que eu tenho que comprar E é isso Vamos lá Olá outra vez cheguei agora a casa quer dizer cheguei há um bocado porque entretanto eu já almocei Mas como eu já tinha dito eu fui sair porque tinha algumas coisinhas para comprar E comprei algumas coisas que eu precisava Houve outras que eu não consegui Eu fui à Primark porque não sei se vocês sabem saiu o merchandising do Lotso Do filme do Toy Story E então havia umas coisas que eu queria comprar mas infelizmente eu não consegui encontrar os produtos que eu queria Na loja então se calhar vou encomendar vou comprar online Mas entretanto comprei também umas coisinhas tanto no supermercado e outras coisas e vou-vos mostrar então E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Entretanto, como vocês viram aí nos clipes, eu saí para ir ao parque ainda tirar umas fotos também Assim como a vibe, não é bem do outono, mas eu também queria tirar umas fotos com o outfit que eu vesti hoje E então só agora que cheguei a casa é que eu realmente vos vou mostrar o que eu comprei hoje de manhã Por isso está um bocado escuro, então eu acho que se calhar vou ligar a luz para tentar ver melhor Aguardem só um bocadinho Não sei se fará muita diferença Pronto, estou com um bocado de reflexo nos óculos, o que não é nada bom Mas agora eu estou com os óculos, não é porque preciso deles para ver Mas vou-vos mostrar então o que é que eu comprei mesmo hoje de manhã Então, primeiro, porque a primeira coisa que eu tenho de mostrar é que eu comprei uma nova escova de dentes Porque se eu precisar, eu percebi isso hoje de manhã, quando a loja de dente caminha já está fora um bocadinho Não é velha, mas pronto, já estava na altura de mudar Então, comprei uma nova pasta dos dentes quando fui ao supermercado Depois, na loja da Tiger, da Flying Tiger Eu comprei alguns stickers de Natal Muito fofinhos Então, comprei esses stickers E lá também comprei esta maquinazinha Que tira tipo o borboto e aquelas coisas que as camisões de inverno ganham depois de serem muito usadas E mesmo de serem lavadas na máquina e assim E eu comprei E também tive que comprar as pilhas, não é? Para a maquinazinha trabalhar Também comprei Se me ver que aqui tem os talões Também Comprei ainda, porque é uma coisa que agora eu... Na verdade, já comecei a fazer tipo o ano passado Ou um bocadinho mais, não sei, agora ao certo Mas Era uma coisa que eu fazia quando era criança Como qualquer outra pessoa Mas agora eu voltei tipo a pintar, a comprar aqueles livros de colorir Na verdade eu tenho um cá em casa Que é pintar, é tipo de azulejos Mas eu comprei Mais dois livros Comprei este de mandalas Só para vos mostrar Porque Agora tipo, não há idade para fazer atividade E para pintar e tudo mais E é super relaxante Dá para uma pessoa também se distrair um bocado, não é? Às vezes naqueles dias em que está Ficar cansada ou Um pouco precisa de relaxar, não é? No seu momento Então comprei esse E também Comprei este Das princesas da Disney Que é assim Tem aqui vários Desenhos, não é? Alguns já é mesmo tipo Tenho assim o desenho Mas a pessoa pensa em outras partes Para colorir Deixa-me mostrar Mais coisas Pronto E tem muito mais Pronto E agora tenho Mais estes dois livros Porque eu já tinha um cá em casa Mas Para não dar sempre a pintar a mesma coisa e tal Então decidi Para ter mais variedade Comprei estes dois livros E ainda Ah Comprei umas calças também Que eu andava à procura Porque Agora é outono já E antes não depois virar o inverno Como é óbvio Mas A temperatura fica baixa Muito facilmente agora E Eu sou uma pessoa que sou assim Um pouco Não é bem sensível ao frio Mas Eu tenho uma tendência para ficar Não é? Tipo gelada Principalmente a parte dos pés E às vezes um pouco das pernas E as mãos Tipo E depois não aquece Então eu tenho que usar a roupa Quente Para garantir que eu vou estar Quentinha E E não vou passar frio E então eu consegui arranjar estas calças Não dá para vocês perceberem Acho eu através da câmera Idade Não dá para perceber Mas Tipo O tecido Destas calças É um tecido assim Polar Não é? Quente Para Eu Manter quentinha E eu mesmo andava à procura De umas calças destas Eu tenho algumas Já desde Do ano passado Que cheguei a comprar Encontrei estas E então pensei Tipo vou levar Porque nem estavam muito caras Custaram 8 euros É assim Depende do preço Não é? Eu acho que pelo menos De outras lojas Em que eu vi E tudo Anda mais ou menos À volta do mesmo preço Não é? Há citos pronto Que é ainda mais caro Mas foi isso que eu Comprei Porque E não vou ter Comprar mais algumas Até algumas Se calhar De fato Têm Mas que depois Têm aquele Tecido Também Se parece De pelo Mas Mas pronto Foi isso que eu comprei E ainda tem mais Mais uma coisa Eu comprei Tintarolas Que são as tipo As dragueiazinhas De chocolate E Esta embalagem Traz três Embalagens por dentro Separadas De tintarolas E eu comprei isto Porque Porque eu estou a fazer Estou a pensar A fazer Entretanto E talvez Se calhar Gravo aqui Para o canal Que eu quero fazer Alguns cookies E então vou pôr Isto no Não é no meio Dos cookies As pepitas De chocolate E Literalmente Foi por isso Que eu comprei Por causa De Querer fazer Os cookies E pronto Não tem mais nada Foi o que eu Comprei De coisas Que precisava Já que tive a oportunidade De Ir ao supermercado Comprei Realmente Eu também fui A abrir marca Por causa Daquilo Como já vos contei Do merchandising Do Lotto Do Toy Story Só que Aquilo que eu queria Não encontrei Ou os produtos Que eu queria Por isso Provavelmente Vou ter que Comprá-los online Porque não vou conseguir Não conseguir encontrar Na loja física E pronto É isso Agora já São São Cinco e meia Da tarde E entretanto Vou também Arrumar estas coisinhas E depois Vou tomar um banho Para poder também Tirar a minha maquilhagem E E pronto Tipo Relaxar um bocadinho E é isso Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E então por isso eu não consegui comprar. Mas eu costumo também esfoliar uma vez por semana. E vou esfoliar hoje. Que é fim de semana. E eu vou usar esta espuma de limpeza. Que é da marca Frujia. Que é uma marca coreana. E esta é a merenda marca Eugênio também. Isto são tudo produtos de skincare coreana. Este é o esfoliante. E esta é a espuma. E eu vou usar estes produtinhos. E depois, porque normalmente eu faço isso nos dias em que eu esfolio. Eu vou fazer uma máscara facial para hidratar a pele e de alguma forma ajudar. E depois da máscara é que eu aplico sempre, digamos, para selar o produto e tudo mais. Mas eu aplico sempre um cremezinho. E eu tenho aplicado este creme por cima. Que eu também às vezes aplico nos dias em que não uso máscara. Que é um creme de aloe vera. Da marca Instituto Espanhol. E é isso. Por isso agora eu vou tomar o meu banho e vou dar a minha skincare e vemos daqui a pouco. E é isso. 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 E é isso.